Com a vitória por decisão unânime sobre Emmanuel Sanches no Bellator 209 em Israel, Patrício Freire, o pitbull, irmão mais novo de Patrick Freire, bateu dois recordes históricos no Bellator. 1. O maior número de vitórias na história da empresa, 16. E o maior número de vitórias em lutas valendo cinturão, 6. Ou seja, não é nenhum exagero dizer que o brasileiro de 31 anos, atual campeão dos pesos penas no evento presidido por Scott Coker, já é o maior lutador peso por peso da história dessa franquia. Com certeza, Patrício está no meu top 5 peso por peso de lutadores fora do UFC. Sua categoria, aliás, já foi completamente varrida, limpa de cabo a rabo. Já venceu o Daniel Wachell, por exemplo, duas vezes. O Daniel Strauss, três vezes. A falta de desafios é tão grande que já estão falando que os próximos da fila são o AJ McKee e o Aaron Pico, dois jovenzinhos de 23 e 22 anos, respectivamente. A devastação que o pitbull causou é parecida com a de Demetri Johnson no peso mosca do UFC, que você foi botando caras antes da hora, antes do processo de maturação, já para disputar o cinturão. Isso tudo aí é graças a muitos e muitos anos de dedicação. Eu comecei a acompanhar a carreira dos irmãos quando eles treinavam aqui no Rio de Janeiro na Team Nogueira. São dois daqueles caras obsessivos, né? Que treinam até, pulam o muro da academia para treinar, tem que ser expulsos da academia, são os primeiros a chegar e os últimos a sair. E o Patrício virou um atleta completo. Tem o boxe muito bom, é muito rápido, pega pesado, é faixa preta de jiu-jitsu, finalizador. Tem uma defesa de quedas excelente, treinou com o Eric Albarracin, o Capitão América, que é um dos principais treinadores do Henry Cerrudo por todos esses anos. Então tem um wrestling bom também, é um cara que não tem muitas brechas no seu jogo. E esse currículo todo acaba gerando a inevitável pergunta. Como o Patrício iria na categoria até 66kg do UFC, que é o maior evento de MMA no mundo? Por mais que ele tenha feito tudo o que ele fez no Bellator, não dá para negar que do outro lado da cerca o nível competitivo é maior. A gente pode falar dos campeões do Bellator que passaram para o UFC e não se criaram tanto. Will Brooks não teve nenhum destaque, Hector Lombard a mesma coisa. Ed Alvarez chegou a ser campeão do UFC, mas encontrou um teto contra Donald Cerrone, Dustin Poirier e Conor McGregor. Caras que estavam ali no top do UFC, mas não chegaram ao topo, como Ghegar Moussassi, Rory McDonald e Ryan Bader, que são atuais campeões, dominaram as suas categorias no Bellator. Mas acho sim que o Patrício chegaria hoje causando um impacto no peso pena do UFC já como um top 5. Há uma ou duas lutas de um title shot, mais ou menos como Marlon Moraes, quando chegou lá do World Series of Fighting para o peso galo. E olha, meus amigos, que ele chegou nesse patamar tendo uma enorme brecha no seu jogo. E eu venho batendo nessa tecla há muitos anos, que é o tamanho. O Patrício é pequeno para peso pena. Ele tem 1,66m de altura e 1,65m de envergadura. É só você ver a encarada do Pitbull com seus últimos adversários no Bellator que você vai notar uma diferença tremenda. Só uma pequena comparação rápida com três tops do UFC, que são considerados caras grandes para a categoria. Max Holloway tem 1,80m e 1,75m de envergadura. Brian Ortega tem 1,74m de altura e 1,75m de envergadura. E Zabit Magomed Sharipov tem 1,87m de altura e 1,85m de envergadura. Até os tops dessa categoria, que são considerados pequenos para ela, como o Frank Edgar, ter 1,68m de altura e 1,73m de envergadura. E o Chad Mendes, 1,68m e 1,68m são maiores do que o Patrício. Já entrevistei o Frank Edgar pessoalmente, já acompanhei treinos dele. E a diferença dele para outros pesos penas é muito gritante. É outro cara que eu sempre bati na tecla, que é um peso galo natural. Até os tops do peso galo são maiores do que o Patrício. O TJ de Alachó tem 1,69m e 1,73m de envergadura. Dominic Cruz tem 1,73m e 1,73m. O próprio campeão peso galo do Bellator, o Darion Caldwell, tem 1,78m e 1,88m de envergadura. É claro que em time que está ganhando não se mexe, o Patrício Pitbull é um daqueles caras que prefere não se exaurir tanto, não desidratar tanto no corte de peso, para ter mais potência, ter mais vitalidade e energia. E está dando certo até agora. Mas é como eu sempre digo, se ele fosse para o UFC, no topo da montanha, onde a competição é muito acirrada, qualquer centímetro, qualquer peso a mais faz diferença. Então eu acho que seria o caso dele reconsiderar. Não sei como é que é esse corte de peso dele, se 5kg a mais seriam viáveis a essa altura do campeonato. Mas o cara é valente e curte um desafio. Quando foi trocar de categoria, foi para de cima enfrentar Ben Henderson com 70kg. O Ben Henderson já lutou de meio médio e acabou perdendo por uma lesão na perna. Em entrevista recente ao site MMA Fighting, quando tocaram no assunto da troca do Ben Askren pelo Demetrio Johnson, ele chegou a citar por que não trocar o Patrick, o irmão dele, jogarem ele para o UFC, já que ele nunca perdeu para um lutador do UFC no Bellator, venceu até o próprio Ben Henderson, e trazer José Aldo para a sua categoria, para ele lutar com José Aldo e ver aí quem é o maior peso-pena de todos os tempos. O Patrício defende o seu legado perante o do Aldo, diz que nunca foi nocauteado ou finalizado, tem maior número de vitórias, etc, etc. E esse é outro ponto legal sobre o Patrício também. Ele não se intimida com entrevistas, em dar a sua opinião, por mais controversa que ela seja, está sempre botando o seu nome ali no chapéu, na roda. A última informação que eu li sobre o seu contrato no Sherdog, eu não sei se teve algum desenvolvimento depois disso, é que ele não tinha muitas lutas ainda a fazer. Então, a gente pode ver o Patrício aí na flor da idade, no auge da sua carreira, mudando para o UFC e tirando todas as temas, ou até continuando no Bellator. E com o crescimento do Bellator, a gente está vendo muita gente migrando para lá, se testando contra atletas novas. Porque, como eu disse, o peso-pena do Bellator parece que foi limpo. Isso é mérito dele, que prova que a vida inteligente do outro lado da ponte, o nível está crescendo. Não sei se ele seria favorito contra Aldo, Holloway, Brian Ortega, Renato Moicano, Frank Edgar ou Chad Mendes, mas ele certamente tem chance de vencer esses caras. E contra TJ de Lachó, Dominic Cruz, Marlon Moraes, Rafael Assumpção, John Lineker e companhia, eu acho que as chances dele são maiores ainda. Enfim, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acham aí sobre o Patrício? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal, tem resenha todo dia. Eu vou tentar falar mais sobre o Bellator, outros lutadores e outros eventos. vocês têm me pedido bastante, então continuem aqui com a gente no sexto round. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.